Nós dividimos basicamente a casa em três volumes, que são cruzados perpendicularmente, sendo que a base, que é o subsolo, tem toda a parte mecânica e funcional da casa, que é uma casa dessa demanda, ela tem recirculação de água, ela tem captação de água de chuva, porque o mar é grande de terreno, então ela capta toda a água da chuva para poder irrigar o terreno. A gente já tem a circulação bem na entrada da casa, certo? Isso, a gente fez essa chegada da casa, esse percurso de chegada, que é sempre uma relação com a vista. É isso que eu anotava, olha. Isso para ele era o mais importante, ele queria abrir a porta, chegar, já ver a vista. A escada começa lá no subsolo, ela vem de quem está lá na parte de serviço, na academia, e liga com os quartos do andar de cima. E Luiz, o desenho desse quarto aqui parece quase de um hotel, né? É, foi bem essa a ideia, bem essa a solicitação. São dois quartos espelhados, são gêmeos esses quartos, para os dois filhos dele, para eles poderem vir com as esposas, com os filhos. Então ele queria um lugar realmente diferente, que convidasse eles a vir, um espaço gostoso, o amplo. E aquele volume, eu acho ele bem interessante, é o que você falou, é a parte que é do casal, né? Totalmente. O quarto que eles estão lá para cima. E uma coisa que eu queria conversar com você, é que eu notei que os quartos, tem dois quartos, na verdade. Quem falou sobre isso? É, a suíte de casal também foi uma solicitação. A suíte de casal é composta por dois quartos, com seus devidos banheiros, mas o banho é conjunto. Então a gente, é uma mudança de programa, né? Daquela coisa tradicional, né? Bom, e aí nesse corredor aqui, antes da gente chegar na adega, tem esse living, certo? Isso, a gente procurou ser bem sucinto no living, né? Fazer um ambiente amplo, gostoso, né? Com a ventilação para os dois lados, mas já ligado com o terraço, já ligado com o jantar. Então a vida social da família acontece aqui, né? Nesse núcleo. Nesse núcleo. Legal. Esse é um universo do qual eu gosto muito, me identifico muito com o universo do vinho. O cliente também, né? Está até fazendo uma vinícola agora, né? É verdade, estão fazendo uma vinícola super bacana. Essa ideia, né? Da pessoa poder vir da piscina, nadar e chegar na sauna. É, isso é verdade. Isso foi uma solicitação, ele queria essa ideia, ele tinha visto em algum lugar, falei, bom, então nós vamos fazer, vamos fazer de um jeito legal e vamos colocar a sauna em um lugar. A sauna realmente era uma coisa importante no projeto, ela tinha um destaque, então a gente realmente resolveu implantar ela em um lugar especial, né? Ou seja, ela enxerga praticamente da sauna, você enxerga todo um lance, você enxerga aqui praticamente dois buracos inteiros do campo aqui, né? Do campo de golfe. E aí nós sabíamos que a gente ia fazer uma casa de concreto, que a gente sempre soube desde o início, que era o desafio, era fazer uma belíssima casa crua, natural, né? Que a gente, na hora que ela tivesse concretada, que ela já estaria quase pronta. Eu sei que a cor do concreto é um desafio geralmente também, né? A gente teve uma consultoria muito boa de um profissional que entende muito do fazer o concreto, de acompanhar a obra, não pelo lado do construtor, mas pelo olho do arquiteto, na escolha da cor, foram diversas concretagens, né? Então era muito importante que as diferentes concretagens resultassem num acabamento muito próximo, num concreto muito próximo. Então a gente teve uma consultoria muito boa, que teve durante todo o processo na obra e a gente vinha e fazia os protótipos aqui na obra com a luz real do terreno, né? Importante. Não adianta a gente ver uma amostra do concreto lá no escritório. Vai ser uma outra luz, um outro resultado. Inclusive é essa porta aqui que eu sei que ela é famosa. Então a vista principal, ela tá pra face sul. A gente tem zero incidência de sol, é um lugar muito gostoso, termicamente muito bem resolvido. E a gente tem a face norte, justo aqui, nas costas, a gente tem uma incidência de sol bastante razoável aqui. Então, na verdade, a gente fez um conjunto de portas, onde a gente tem os cachilhos com os vidros, né? Que a gente tem nos dois lados. Então a gente tem uma linha de cachilhos aqui de vidro e uma linha de cachilhos de vidro aqui e uma linha de cachilhos de veneziana. Sim, que é essa de... Que é essa porta que você tá se referindo, que tem só desse lado, que protege desse sol. Quando o sol tá muito forte, fecha e aqui fica uma meia-luz, fica deliciosa. Sim. O que você, Luiz, acredita que é a função do arquiteto na vida das pessoas? Nossa, que pergunta, né? Sim. Ah, eu acho que assim, eu iria até nem a função do arquiteto, né? Porque o arquiteto, ele acaba sendo um meio, né? Ele é a mídia. É, ele é um instrumento disso. É, a arquitetura, ela é a relação com a vida, né? Eu acho, assim. Mesmo aqueles que não têm o hábito de observar a arquitetura ou de procurar conhecer a arquitetura um pouco mais a fundo, que talvez seja a grande maioria das pessoas. Sim. Eu acho que não há nenhuma pessoa que não se sinta influenciada pelo meio construtivo. seja o meio do trabalho, seja o meio do circular, seja pelo morar, que eu acho que é o principal, onde você tem. Mesmo que inconscientemente, né? A arquitetura, ela tem uma, talvez, uma afluência em 100% do circuito. 100%. 100%. 100%. É uma coisa muito bacana, como dizia o Bruno Zevi, né? Você pode não olhar um quadro, você pode não escutar uma música, você pode ignorar uma escultura que tá na rua e não fechar seus olhos. Você não pode não usar a arquitetura, né? A arquitetura, ela tá lá e ela dura muito, né? É uma arte perene, né? Uma casa dessa, no mínimo, vai durar 30 anos. Mínimo. No mínimo, né? Provavelmente muito mais. Então, eu acho que isso é... A função do arquiteto tá em realmente fazer essa ligação, esse meio, né? Do desejo, da necessidade, mais do que tudo, com a realidade, né? Do desejo, da necessidade, mais do que tudo, com a realidade, né? Do desejo, da necessidade, mais do que tudo, com a realidade, né? Do desejo, da necessidade, mais do que tudo, com a realidade, né? Do desejo, da necessidade, 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 né? Do desejo, né? Obrigado.